Você diz que te faço infeliz E até mesmo nua não sou mais mulher E me diz que não transo direito Nem faço do jeito que você mais quer Diz que eu sou bem melhor na cozinha Tão boa de linha e também de lavar E passar, passo bem, sou rainha Sou dona do lar Você não quer me dar amor Nem dá valor pra quem te quer Sou bem feliz por ser mulher Mas infeliz no coração Meu sonho rola pelo chão Você me trata com destem Desfaz de mim Mas não me troca por ninguém Você diz que te faço infeliz Que eu não passo de um calo no teu calcanhar Quer que eu seja apenas matriz Centenas de vezes me fez tão vulgar E na cama você insinua Que até mesmo nua não sou mais mulher E me diz que não transo direito Nem faço do jeito que você mais quer Diz que eu sou bem melhor na cozinha Tão boa de linha e também de lavar E passar, passo bem, sou rainha Sou dona do lar Você não quer me dar amor Nem dá valor pra quem te quer Sou bem feliz por ser mulher Mas infeliz no coração Meu sonho rola pelo chão Você me trata com destem Desfaz de mim Mas não me troca por ninguém Você não quer me dar amor Nem dá valor pra quem te quer Sou bem feliz por ser mulher Mas infeliz no coração Meu sonho rola pelo chão Você me trata com destem Desfaz de mim Mas não me troca por ninguém